Olá, que bom te ver novamente em mais um vídeo da nossa série POCS, Procedimentos Supernacionais Padronizados, onde eu tiro as dúvidas dos profissionais da área de alimentos relacionadas a esse documento tão importante, tão essencial, que os processos de manipulação, de organização, de padronização das operações de um serviço de alimentação. Se você tem dúvidas relacionadas a esse documento, pode deixar aqui embaixo nos comentários, vai ser um prazer imenso gravar um vídeo respondendo você. E a dúvida de hoje é a seguinte, de quanto em quanto tempo os POCS devem ser atualizados? Você também tem dúvidas sobre isso? Então, vem comigo! Não existe uma periodicidade específica para a atualização dos POCS. Os POCS são atualizados sempre que o procedimento de escrito ali sofreu alguma alteração. Ou porque houve uma mudança nesse processo de manipulação, ou porque houve a introdução de equipamento novo, então esse processo mudou, né? É o mesmo processo, só que com a introdução de equipamento sofreu alguma alteração ali no modo de fazer. Quando um produto, né? Nas etapas de higienização, o produto de higienização foi mudado e com isso se muda a concentração, se mudam os modos de diluição e por aí vai. Toda vez que um processo for alterado, esse documento precisa ser atualizado. Então, na descrição do documento, a gente vai colocar essa alteração, essa nova etapa, ou essa etapa que não existe mais, tá? Pode ser que você tenha que incluir uma etapa ou tirar uma etapa. E você vai manter, então, esse documento sempre atualizado em relação à maneira como aquela operação está sendo realizada todos os dias. Então, o POC tem que ser atualizado sempre que houver uma alteração na maneira de se realizar a operação de escrita ali. Se você tem dúvidas sobre os POC ou dificuldade na elaboração desse documento tão importante para o processo de consultoria, aqui embaixo tem um link do meu curso Procedimentos Operacionais Padronizados, onde eu te ensino não só a elaboração desses documentos, uma estrutura muito simples que vai te ajudar a elaborar qualquer tipo de POC para qualquer tipo de serviço de alimentação e também te ensino a implantação desse documento dentro dos serviços de alimentação, porque só a elaboração não é o suficiente. É importante implantar para que esse procedimento realmente seja realizado da maneira correta todos os dias. Então, se você tem dúvida e quer saber mais sobre esse curso, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você conhecer o curso de POC. Além dos bônus deste curso, onde eu ofereço mais de 20 modelos de POC, para você poder se basear e elaborar então os POC e os seus processos de consultoria, certo? Então, não deixe de conferir o link aqui embaixo do curso de POC. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo, não se esqueça também de clicar no sininho para receber todas as notificações aqui do canal e fique de olho no nosso canal, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre quem pode elaborar os POC, você sabe? Então, fique de olho aqui no próximo vídeo, eu vou falar sobre isso. A gente se vê, até a próxima!